Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2019 para PC. No modo rumo aos celulares estamos na nossa terceira temporada aqui ao serviço do Sporting Braga. E pessoal para quem esteve mais atento viu que nos dois últimos dias não houve vídeos porque eu estive meio adoentado. Aliás ainda estou aqui um bocadinho mas eu acho que já consigo aqui fazer gravações aqui para vocês. Por isso vamos ver o que é que isto dá. Já saiu hoje um vídeo ações da manhã com o Yoshi's Crafted World regressou aqui ao canal. Vamos continuar aqui a nossa série e agora chegou a vez também de continuarmos aqui com o nosso campeonato do rumo ao estrelato. Pessoal e antes de mais temos cabelareiro e temos chapateiro. Temos cabelareiro e chapateiro por isso siga. Vamos aqui às edições do aspecto. Tal. Cabelo. Oi. Aqui. E tal. E quem é que temos hoje? Duarte Nuno. Duarte Nuno. Lequezinho para ti. E o Duarte Nuno pede-me aqui a cor B4. B4. Ora B4. A B. 1. 2. 3. 4. Vamos de louro. Vamos assim meio alourados. Siga. Vamos embora. Agora. Para as chuteiras. Para as chuteiras temos o Jorge Nascimento. Jorge. Lequezinho para ti. E o Jorge Nascimento pede-me aqui a cor. A chuteira número 22. Número 22. Onde é que ela está? Está aqui. Está aqui chuteira número 22. Olha que está fixe. Com aquele dourado lá atrás. São umas chuteiras fixe. São umas chuteiras muito loucas. Por acaso. Siga. Vamos embora. Bem, vamos assim. Hoje e na segunda-feira. Hoje e na segunda-feira. Visto que amanhã é fim de semana. Temos assim esta vestimenta. Vamos assim. Vestidos. Bora. Siga. Pessoal. E o que é que temos aqui hoje? Pois é. Sporting. Pois é. Hoje temos aqui um jogo contra o Sporting. Na nossa casa. E vamos ver. Vamos ver como é que isto corre. No jogo passado. No último jogo. Ganhámos por um zero. Na casa do Portimonense. Eu acho que foi. Acho que foi na casa do Portimonense. Ganhámos um zero. Com um gol meu. E vamos ver como é que corre o jogo de hoje. Não vai ser fácil. Tarde. Já é boa noite. Mas pronto. Esperamos que o desafio de hoje seja perfeito em termos de qualidade para compensar uma tarde que se está a começar a tornar, eu diria que imperfeita. Os meteorologistas não estão de acordo em relação às previsões. Mas a mim parece-me... Este man devia ir para a meteorologia. Menegar já sei para falar do tempo. Bem. Bora lá. Ah, caralho. Era mais jogado, não é? Mas... Foi por muito pouco também. Calma, calma. Tenha calma. Tenha calma. Paciência. Não, men. Vai, nossa, nossa. Tenta abrir uma brecha na presa. Vira para a direita. Penteou bem a bola. Vou tentar cruzar daqui. A bola até parecia mais redonda. Olha aí. Vá como ele entrou e fez de cabeça. Ah, que era essas pá. Não conseguiu cabecear para o golo. O Sporting deixou muito espaço aberto no flanco. Faltou pressão e entreajuda. Uma defesa mais entrosada. E permitiu o cruzamento muito perigoso. Permitiu porque o Jimmy poupou o gás, não é? Rafinha. Mete a bola na esquerda. Kudeli. Tenta isolar o colega. Pode partir na direção da baliza. Vai, tira, 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 tira. Isso. Pedro. Passa muito perigoso. Ah, caraças. Não me saiu, men. Enquadrar o passo com a desmarcação. Mas foi uma boa leitura de jogo. Ele leu muito bem a desmarcação do colega. O passo é que não sai perfeito. Exatamente. É isso mesmo. Leixe-me o pensamento. O Braga ganhou o último jogo pela margem mínima e os jogadores podem trazer algum desse nervosismo para este encontro. Manda um chutão lá para a frente. Boa. Tira, tira daí, tira aí, men. Tenta cortar a bola para um sítio onde haja companheiros de equipa, não é? Assinam, men. Cortou a bola. Mesmo para o sítio onde não ouvia ninguém. Oh, Jimmy, então, men. O que foi isso? Isso. Fran Sérgio. Tenta colocar nas costas. Ah, caraças. Não era para ti, Jimmy. Granite, Xhaka. Rafinha. Rodrigo Bataglia. Tira. Tira. Vai para o outro. Bola no espaço. É perigoso. Mete por cima das defesas. Continua a mudar o perigo. Vai lá o terceiro... Caraças, pá. Não tiram, meu. Estes gajos não são capazes de tirar a bola. Mas precisam de ter cuidado com este tipo de posicionamento. Caraças, men. O jogo não surge. Há sempre o perigo de batalha. Rodrigo Bataglia. O Santos a recuperar a bola. Fran Sérgio. Pedro. Vai com a corda toda pela direita. Ah, pá. Tinha até sempre que bater aqui no... No Mava Rara, men. Passe longo lá para a frente. Rodrigo Bataglia. Gudeli. Muita raça neste lance. Pedro. Mostra que não serve só para marcar golos. Agora está. Dá pouco espaço no futebol moderno. Ah, então. Pode imitar, mas tu não agarras essa bola, men. Esta ajuda defensiva é muito importante para equilibrar a equipa. Tira, 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 tira. Toste. Passa muito perigoso. Estouraram. A bola chegou até ele. Aí atirem, meu. Vai lá. Receba na zona para o Toste. É pá. Fiquem a olhar, men. Continuem a olhar para a bola. Não tirem. Não tirem. Deixem-se estar aí feitos atrasados mentais, men. É pá. Por amor de Deus, caraças. Tanta gente ali para quê, meu? Tanta gente ali para quê? Não fazem nada, men. É que não fazem nada. Olha para isto. Dois jogadores ali? Estão ali. Até estão bem. Mas estão ali a fazer o quê? Se têm os outros dois jogadores do Sporting sozinhos. Aqui, ó. Em vez de estarem ali a cobrir os jogadores, não. Estão ali a dar-lhes espaço, meu. Estão no sítio, mas não estão lá a fazer nada, meu. Passa para a frente do marcador. Trabalharam bem para conseguir o primeiro golo da partida. Mas o trabalho tático começa agora. Isola o colega com este passe. Rodrigo Bataglia. Coloca na direita. E aí, ele deixou a bola sair, é? Isso claro. Passa longo à procura de alguém. O defesa afasta da primeira. Conseguiu receber a bola. Calma, men. Calma. Que é um jogador completo. Está ali para atacar, mas quando é preciso, não se inibir de ajudar a equipa a defender. Vai, bora. Tenta abrir uma brecha na defesa. É um passo de qualidade. Caralho, despa. Tu aí. Tu és tão estúpido, men. Tu aí, à frente da baliza. Vais-me passar a bola, em vez de arrematares. Puro amor de Deus, men. Que inteligência. Que inteligência, men. Tenta isolar o colega. Então. Pronto e socorro. Rodrigo Bataglia. Gudeli. Procura alguém na frente. Passa muito perigoso. Olha lá. Isso é nosso, men. Isso é nosso, men. Isso. Que jogo de caca, pessoal. Que jogo de caca. Este gol que a gente sofreu, então. Meu Deus, pá. Meu Deus. Completamente evitável. Mas é sempre assim. É sempre assim. Os golos que a gente sofre são sempre destes, viu. A defesa adormece constantemente. A defesa tem que atacar melhor na segunda parte. Mais diagonais, mais velocidade e o ponto de lança mais atento para apropriar as oportunidades. Deve ir para a night, para os cofos, de certeza. E depois chegam aqui todos mamados, men. Só pode ser isso. Olha para isto. Olha para isto. E este não foi o golo. Não caiu. Porque a bola não foi à baliza. O golo que soltou o remate. Fónix. Ah pá. Que é isto, men? Que porcaria de passo é esse, men? Eu passo para me desmarcar e tu devolves-me o passo para o mesmo sítio. É pá. Que raio de inteligência é essa, meu? Caraca, já a bola ressaltou ali, men. Para cortar o perigo. A bola encontra, Ricardo Horta. Bom corte a afastar o perigo. Não está, as coisas não estão a sair. Não está, as coisas não estão a sair. Deixa-se a sair, nossa. Caraca, espaco. Passo tão longo para quê, men? Corta para longe. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. Agora é apontar todas as baterias ao lado. Não estamos a fazer nada de jeito, men. É isso mesmo, Pedro. Boa, 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 boa. Tenta abrir uma brecha na defesa. Receba em boa posição. Não dá, não dá, men. Eu queria ganhar espaço para o remato. Esqueçam, não dá. É pá, tira a bola, men. Tira a bola, men. Tira a bola. É preciso ir aí, é. Caraca, espá. Pronto, já vou sair. Vai, siga. Não estamos a jogar nada, men. Nada. Olha lá, Marquinhos. Empate é isso, pelo menos, meu. Olha para isto. Que raio de passos são estes, men? Os gajos passam à toa, meu. Rodrigo Bataglia. Entrega mais à direita. Granite, Xhaka. Vira o jogo. Vai tentar o tiro. Nem que a baliza tivesse rodas. Há jogadores que fazem golos que parecem impossíveis. E depois falham os mais fáceis. Aqui faltou confiança para o remato. Claudemir. Bora. Mete a bola na esquerda. Pode tentar... Olha, acho que foi a única jogada do jeito que fizemos no jogo todo, meu. Foi esta. São estas defesas que ganham uma eliminatória. Se ele continuar assim, vai ser muito difícil sofrer um golo. Que balda de água fria. Falha o empate. Olha, o que é isso também, men? Fónix. Fónix. Agora sentem mais a pressão de chegar ao golo. Cabeceia nas alturas. É, sempre para as nuvens estas, com estes cabeceamentos, men. Conseguiu inventar um espaço para rematar, mas não era fácil fazer o golo com a marcação tão em cima. Não consegue fazer o passo a rasgar. Vai, bora. Bora, isso. Senhor, eu vou ter a chegada na cabeça, mas no momento de executar, falta a qualidade. Mete um passo longo para o espaço. Ai, Jesus. Parecia gol, men. Está bem, está. Está bem, está. Ah, mas eles sabem lá o que é que é isso. Olha, não foi agora ao 2-0 porque não caiu também. A equipa não pode perder a concentração. Deve manter a mesma intensidade até ao fim. É bem feita, pessoal. É bem feita, men. É bem feita. Não jogámos nada, men. Não jogámos rigorosamente nada, men. Por amor de Deus, men. Fala da sorte, men. Pois qual sorte. Fala. Porcaria de jogo, men. Bem. Então, quarta jornada. Temos então aqui o Porto 1, Bolinense 0. Sporting Braga 0, Sporting 1. Marítimo 0, Benfica 1. Tondeala 0, Porto Imbudense 0. Feirense 1, Rio Ave 0. Vitória de Setúbal 0, Chaves 0. Boa Vista 2, Nacional 0. Santa Clara 4, Morinense 0. E Desportivo das Aves 0, Vitória de Guimarães 1. Isto leva-nos aqui para o décimo lugar. O Benfica está em primeiro. O Boa Vista em segundo. E o Marítimo ali em terceiro. Em último. O que é que está em último? O Morinense e logo a seguir o Desportivo das Aves. Ambos com 1 ponto. Pois é. E nós continuamos aqui com 79 de overall. Com 100% do nível de confiança do treinador. E está tudo ok. Só falta mesmo é conseguirmos sair daqui do Braga, não é? E agora? Agora não. Na segunda-feira. Vem o Porto. Saímos do Sporting. Veio o Porto. Maravilha, pessoal. Maravilha. Maravilha. E olha o... O Bas Dost. Ultrapassou-me nos melhores marcadores porque marcou agora o golo da vitória do Sporting. Não é? Porque senão tinha ficado tudo igual. Desgraçado. Desgraçado. Bem, pessoal. Vamos chegar por aqui. Espero que tenham gostado deste jogo. Se gostaram já sabem o que fazer. Dá-se assim de apoio. Comentem. Partilhem. Subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Passem na descrição do vídeo. Vão lá estar os links para os canais parceiros. Redes sociais. Loja parceira M.Dale Geek Store com o meu código 10% de desconto de MPT10. E um link também que vos dá acesso ao site Instant Gaming para fazerem compras e 3% do valor que vocês gastarem. Se forem através do meu link, reverta-me a favor, ok? Pessoal, agora vem o fim de semana. Vem Mario Tennis Aces. E eu vou tentar também adiantar alguma coisa do Yoshi's Crafted World durante o fim de semana também. Provavelmente poderão sair 3 ou 4 vídeos no sábado e 3 ou 4 vídeos também no domingo. Ainda não sei. 2 são garantidos que é o do Mario Tennis Aces. Os outros poderem sair extras. Se eu conseguir faço isso. Se eu não conseguir vai-se manter como está. Pessoal, para a semana também. Já disse isto no vídeo das 11. Mas para quem não viu o vídeo das 11 e só gosta de ver pés no meu canal. Para a semana o canal é bebê. Vai fazer 3 anos. Dia 24 vai fazer 3 aninhos que eu já ando aqui a criar vídeos para vocês. Eu estava a pensar se calhar fazer uma... Talvez uma live stream de Resident Evil 2 Remake. A fazer a campanha... É live stream a fazer a campanha da Claire. Uma vez que eu já fiz a campanha do Leon. Em série aqui no canal, para quem viu. Quando se chega ao fim do jogo com o Leon. Bom, basicamente há uma segunda jornada. Que é a segunda campanha com a Claire. Tem muita coisa diferente. Não é rigorosamente igual à campanha do Leon. Porque nós vamos ver aqueles momentos em que a Claire aparece. Quando nós estamos a fazer a campanha do Leon. Quando depois jogamos na segunda vez com a Claire. Já há ali coisas que vão acontecer em sítios diferentes. E já não é tudo igual. Por isso é que pode ser interessante eu trazer. Se eu... Eu gostava de trazer essa campanha da Claire. Mas se fizer é só mesmo em live stream. Não vou fazer episódios. Se vocês acham boa ideia. Digam aí nos comentários. E digam se querem que eu traga ou não. Ou então se quiserem que eu traga outro jogo qualquer. Para fazer uma live stream. Digam. Tem é que ser só jogo de PC. Porque neste momento eu só consigo fazer live stream. De jogos de PC. Não consigo ainda fazer de consolas. A placa de captura que eu tenho. Que eu uso. Não me permite fazer live stream. É só me permite mesmo captar os vídeos. Fazer lives não me permite. Por isso tem que ser mesmo um jogo de PC. Pessoal. Se concordam com essa live stream. De Resident Evil 2. Com a campanha. A fazer a campanha da Claire. Digam aí nos comentários. Se preferiam que eu trouxesse outro jogo. A fazer live stream de PC. Digam também nos comentários. Que jogo é que vocês preferiam. Se não disserem nada. Eu faço aquilo que me apetecer. Ok. Pessoal. Vemos então com Pro Evolution Soccer. Vemos então na segunda-feira. Vamos jogar contra o Porto. E vamos ver se temos mais sorte. Que tivemos no jogo de hoje. Ok. Por isso. Até lá. Fiquem bem. E fui. Tchau. 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 Tchau.